boa noite galera boa noite mais uma vez ó a noite a tempestade que eles disseram ainda continua não dá pra vocês ver mas aqui já tá fraco não dá pra ver não mas tem uma nevinha caindo devagar tá vendo isso aqui que eu tô fazendo é um perigo não quero deixar registrado pra vocês aí e continue under tremont street como é que são as ruas à noite em 9.1 miles turn left onto westerly road tá vendo perigo boa noite galera boa noite aí ó as casas enfeitadas tava pior eles limparam a rua e isso é que acontece ó também já tá tarde né praticamente 8 horas da noite tá desse jeito só sai mesmo se for preciso pra trabalhar quem for esqueci de tirar o farol agora já era tá vendo isso aí ó é quando o caminhão passa né limpa já taca sal eu passei por um embaixo na highway mas tava perigoso demais então ele joga sal aqui pra poder derreter né a neve um pouco é vocês acreditam mas tem sal pra isso existe sal pra isso e aí ó se não tacar sal esses aí que vocês estão vendo aí vira black ice eles falam né que é uma camada de gelo bem fininha 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 mesmo a qualquer carro passar em cima dependendo da velocidade você roda fácil na pista tem que tomar um cuidado aqui eu tô devagar porque aqui costuma ter viado sabe travessa viado correndo pra cima e pra baixo somente aqui nessa área não é viado animal não é viado humano não tá gente misericórdia não tô discriminando não tá nós falamos dia olha isso você vê e aqui eu tenho que andar com cuidado que aqui já tá meio embolou tô indo pra casa agora tive que ir trabalhar né trabalhar eu tenho que pedir que a quarenta e cinco motor 30 Que é perigo mesmo Perigo, perigo Aquela nevinha, mas nevinha constante Dá pra vocês verem aí, né? Olha o perigo, isso aqui é o maior perigo ainda O caminhão não passou aqui Tá começando Começando a ficar mais grossa A tensão tem que ser redobrada Farol alto Tá tudo no carro ali O que acontece é que nessa velocidade que eu tô aqui Se eu dou uma freada brusca Já era Vou parar lá no canteiro Bom, espero que amanhã esteja melhor Fé em Deus Amanhã vai estar melhor Todas essas laterais aqui Onde eu tô passando, tudo escuro É plantação de cranberry Aquelas frutinhas vermelhinhas Não sei se vocês aí conhecem Ou já ouviram falar Mas o suco de cranberry Se vocês acreditam ou não A minha mãe Eu Mandei cinco garrafas de suco de cranberry Pra minha mãe Porque ela teve infecção urinária Ajudou ela Não é eficaz, mas ajuda Ajudou ela Ajudou ela 50% Já é alguma coisa Tem que respeitar, né? O cara baixou o farol Eu tenho que baixar o meu também Que o outro eu esqueci E a mãe Da mulher do meu irmão também A mãe da minha Cunhada também A mãe dela Deu infecção Aí como ela soube Que a minha mãe Tomou o suco de cranberry Aí eu mandei pra ela também Graças a Deus Melhorou todo mundo Não dá pra mostrar pra vocês Que eu não posso tirar o olho Da estrada Porque lá na frente Estão vendo Todas aquelas luzes Lá no finalzinho Não é tudo plantação de cranberry Dos dois lados da via aqui Os guardi-rei aqui Tudo é plantação de cranberry Engraçado que essa fruta Só tá no inverno Ela não tá no verão Eles fazem como se fosse um banco Né? Esses bancos de pesca Que pagam de peixe Criatório Eles fazem aquilo Mas cortam em volta Eles não fazem um buraco Eles fazem como se fosse um lote Marca a área Eles fazem uma via Pro vial, né? Pra correr a água Aí a água fica normal A água A água fica normal Né? Pra terra poder sugar a água Enquanto as frutinhas Estão crescendo Farolzão alto ali Agora Mas vai baixar o farolzão pra mim Não, filha puta Sem desistir do poder Cabe-se engano Misericórdia Enfim Aí quando tá nessa estação agora Novembro Novembro A dez Essa estação agora, né? Essa fruta Quando ela fica madura Ela solta Do broto E ele fica submerso Ele tem um tempo Ele sabe Um tempo, né? Ela já tá madura Ela já tá na hora de colher Então eles Tem umas comportas Umas represas Solta aquela água ali Pra ficar dentro do campo Onde tá Né? As frutas, né? Olha Como é tão perigo Aí enche aquilo de água Fica submerso Aí as frutas Que estão maduras Sozinha Naturalmente Elas vão se desfazer Dos brotos Elas se desfazem Do broto E fica Boiando Aí é a hora Quem sabe Que tem que Aí é a hora Que eles sabem Que tá na hora Da colheita Da fruta Cara E é muito impressionante Eles tem uma máquina Que bota na água Bota no meio certinho A água Ela vai pro chão Como se fosse É Uma drenagem Né? De rio doce Quem tem Drenareia De rio doce Né? E ela tem um tubo E nesse tubo Ela tem uma Uma Como se fosse Uma peneira Num tubo dela Depois do processo Né? Que ela vai E tudo Cara Que louco E a água Volta pelo mesmo banco Volta pro banco E a fruta é separada É uma coisa de louco Puxo Muito massa Muito legal Bom galera Gostaram do vídeo Deixe aí Deixe seu comentário Dá um like Dá uma curtida E quer saber mais Sobre o canal Tem mais coisas ainda Pra poder Editar pra vocês E é isso aí E aperta o sininho Se inscreva Se no canal Ajuda nós aí Pra vocês também Ficarem cientes Tem mais coisa Pra mostrar Vocês saberem Também mais Mais algumas coisas Interessantes Sobre os Estados Unidos Pra você Queira saber Pra te falar a verdade Nem eu sei tudo Nem eu sei tudo Então eu quero Que você Compartilhe comigo Esse tempo Eu quero Compartilhar Com você Sabedoria Essa sabedoria De aprender mais coisas Sobre a cidade De Omoro Pra isso eu preciso Que você se inscreva Dá um like Também Pra poder Continuar o canal Ativo Tá entendendo? Tá ligado? Então é nóis Bom Fica com Deus aí E Na paz Todo mundo Até o próximo vídeo